Bom, nessa aula estudaremos os fatores e elementos climáticos. Um fator fundamental para a compreensão do clima é compreendermos bem a atuação da umidade do ar. A umidade do ar está ligada à presença de água. E por que é tão importante para entendermos o clima entendermos isso? Pois a presença de água, que é o principal regulador térmico da natureza, é fundamental para determinar se uma área terá uma boa capacidade de reprodução, tanto de espécies de fauna quanto de flora. É fundamental para determinar se a região será mais quente, mais fria, mais seca, mais úmida. Então, na verdade, a presença do recurso hídrico, a presença da água é estratégica, é um fator seletivo. A ausência de água é um fator seletivo severo. Locais que não apresentam recursos hídricos em abundância são potencialmente áreas inóspitas, áreas de difícil moradia, difícil acesso. Então, na verdade, é fundamental compreendermos primeiro o que é a umidade. A umidade, na verdade, é a quantidade de água, ou melhor, de vapor d'água que temos no ar. Quanto mais vapor d'água, maior a umidade daquela região. Existe um termo que é a umidade relativa. O que é a umidade relativa? É a quantidade de vapor d'água no ar em relação ao ar como um todo. Por exemplo, se nós temos, de repente, 99% de umidade relativa no ar, a propensão para que haja chuva é alta, é significativa. Então, umidade é um termo fundamental para entendermos o clima como um todo. Outro ponto fundamental é a latitude, pois com a latitude estudamos a relação da radiação solar com o planeta. A latitude está ligada à presença de raios solares nas áreas do planeta como um todo. Por exemplo, no Equador, de latitude zero, existe um calor maior. Por quê? Porque a mesma quantidade de radiação solar aquece uma área menor. Já nos pólos, a mesma quantidade de radiação solar aquece uma área maior. Isso se dá, pois a Terra é relativamente esférica. Então, o que acontece? O ar atinge, a radiação solar atinge uma área maior nos pólos e uma área menor no Equador. Por isso que a latitude é fundamental. Pois quanto mais próximo do Equador, mais quente. E quanto mais próximo dos pólos, mais frio. Outro fator fundamental é a altitude. A altitude é fácil de compreender, pois quanto mais alta a região, mais raro efeito o ar, menor a irradiação da radiação solar naquela região. Portanto, a temperatura tende a ser menor. O que acontece é, essa rarefação do ar e essa menor presença da radiação solar faz com que haja uma região mais fria. É comum em áreas montanhosas que a temperatura caia. Isso é comum, pois a rarefação do ar gera esse fenômeno. Então, a altitude é fundamental para determinar se a região é mais quente ou mais fria. Sendo assim, junto com a latitude, junto com a umidade daquela região, a altitude também influencia decisivamente no clima da área. A pressão atmosférica também é fundamental para a influência no clima, pois a pressão atmosférica determina a variação de ventos, por exemplo. Zonas de alta pressão são sempre zonas repulsoras de vento, zonas divergentes. Zonas de baixa pressão são zonas atrativas, zonas convergentes. O que acontece é, o vento sempre vai de A para B. Pela primeira lei de circulação atmosférica, as zonas de alta pressão são repulsivas e as de baixa pressão são atrativas. Essas zonas de alta pressão podem ser de alta pressão por dinâmica, por temperatura. O que importa é que essa região é uma região repulsora, enquanto a região de baixa pressão é uma região atrativa. É comum, por exemplo, no Equador, que se formem essas regiões de baixa pressão. Por quê? Pois o Equador é mais quente. Já vimos isso em função da latitude. Com o maior calor nessa região, o ar fica mais quente. E o ar mais quente é menos denso. Ele tende a subir. Então, o ar mais quente, menos denso, sobe, o que gera naquela região uma zona de baixa pressão. Afinal, a pressão que o ar exercia sobre o solo tende a ser menor, pois o ar sobe e o ar ascende, reduzindo aquela pressão. Zonas equatoriais podem ser zonas de baixa pressão, por temperatura. Essas zonas são zonas de atração de ventos. São zonas caracterizadas por uma pluviosidade muito elevada. Essa região de baixa pressão é fundamental também para entender, por exemplo, por que na Amazônia chove tanto. É uma zona que apresenta elevado índice pluvimétrico, por ser uma zona de baixa pressão. Por outro lado, as zonas de alta pressão também trazem consequências. É muito comum a formação de deserto nessas zonas. Por quê? Porque a zona de alta pressão é uma zona divergente. Os ventos atingem e saem dali. Ou seja, nenhuma massa úmida chega até aquela região. Isso facilita muito a formação de desertos. Sobretudo, se essa região de alta pressão for uma região tropical, na qual há uma grande dificuldade de resfriamento em função do calor mais elevado. Então, essa zona de alta pressão associada à temperatura mais alta tende a formar zonas desérticas nessas áreas tropicais.